Você deve estar se perguntando se esse é o pântano do chueque. Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente sua piscina está assim. Mas calma que nesse vídeo eu vou te ensinar a limpar. Então vem nessa comigo. Tá começando agora mais um vídeo de limpeza de piscina pra você. A gente vai limpar essa piscina de plástico aqui. Muita gente me pergunta, piscina de plástico dá pra limpar? Dá pra limpar? Dá sim, eu vou te ensinar uma forma rápida, prática e apenas com três produtos pra fazer a limpeza dessa piscina aqui. Então bem rápido, sem muita enrolação. A primeira coisa que a gente tem que fazer pra recuperar essa água é escovar a piscina toda. Tanto as paredes quanto o fundo. Nós fazemos isso pra soltar toda a sujeira que fica agarrada. Nessas piscinas de plástico ou de vinil com espessura mais fina, eu te indico fazer essa escovação com uma vassoura de pelo. Isso porque ela é mais flexível e não vai danificar o seu vinil. Também te indico não usar nenhum instrumento pontiagudo. E agora que a piscina já tá toda escovada, o segundo passo é fazer a medição de parâmetros dessa água. E pra fazer isso nós vamos utilizar o Montreal Kit Test. O teste desse kit vem um comparador pra coleta da água e dois vidrinhos com soluções. A solução vermelha pra medir o pH e a amarela pra medir o cloro. Para fazer essa medição basta você mergulhar o comparador, coletar a água e do lado do pH adicionar quatro gotas da solução vermelha. Já do lado do cloro você vai aplicar a solução amarela, também quatro gotas. Feito isso é só você fechar o comparador e misturar bem essa solução na água. De acordo com a cor que aparecer no tubo, você vai comparar com as cores que estão ali. Por exemplo, nessa medição nós temos o pH equivalendo a 6.8 e nada de cloro. De acordo com essa medição eu vou te mostrar os produtos que nós vamos usar. A barrilha que já está aqui dentro, eu já tinha separado lá no carro uma quantidade. A gente vai utilizar o cloro, esse aqui é um Montreal Hipoclin, um hipoclorito de cálcio de forma exclusiva. Eu gosto muito de trabalhar com ele. E esse outro produto aqui que é o sulfato de alumínio. Com esses três produtos aqui você consegue recuperar a água da sua piscina de plástico. A única coisa que eu sempre recomendo é diluir bem. Porque como são produtos em pó, o ideal é você diluir sempre um balde com água e aplicar na piscina. Para que esse pó não caia no fundo da sua piscina sem diluir e cause alguma mancha ou alguma danificação no vinil dela. Dos três produtos que eu te mostrei, o que eleva o pH é a barrilha. Na minha edição o pH estava 6.8. E o ideal é estar entre 7.4 e 7.6. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é elevar ele com a barrilha. Diluímos em um balde e aplicamos na nossa piscina. Depois de aplicar a quantidade recomendada atrás da embalagem, a gente veio medindo novamente o nosso pH. E olha só como dessa vez a cor apresentada foi elevando um pouquinho até demais o nosso pH. Mas não tem problema. E já já eu te explico o porquê. Agora com o pH elevado nós vamos adicionar cloro nessa água, já que não tinha nada. O cloro é super importante nesse tratamento porque é ele que vai oxidar toda a matéria orgânica que está na água. Diluímos em um balde e aplicamos. E agora vamos para o nosso terceiro produto, o Montreal Sulfato de Alumínio. Esse produto aqui ele tem a função de decantar as impurezas da água. E ele também abaixa um pouco o pH. Por isso que não tinha problema ter passado aquela hora. Porque aplicando ele vai ficar no ideal. Também diluímos em um balde e aplicamos por toda a piscina. E prontinho, tratamento feito. Agora é só deixar a água bem parada e os produtos agirem. Esse tratamento demora de 8 a 12 horas para acontecer. Então fomos para casa e voltamos no outro dia nesse cliente aqui. Voltamos aqui, segundo dia nessa piscina. E agora vocês podem ver a água já está cristalina com a sujeira no fundo. A gente vai fazer uma aspiração por via da gravidade. Eu também vou te ensinar o passo a passo para você fazer esse tipo de aspiração. Rapaz, pensa num tratamento que deu certo. Toda a sujidade que estava na água ficou pesada. Então desceu para o fundo da piscina, deixando a superfície clarinha. Para vocês terem noção de como ficou, até mergulhei meu celular debaixo da água. Agora a nossa missão é aspirar essa sujeira que foi para o fundo. E para aspirar essa sujeira é superfácil. Nós vamos utilizar a aspiração por via da gravidade nessa piscina. Para isso você vai precisar de um aspirador e uma mangueira. Coloque uma ponta da mangueira no aspirador e coloque o aspirador na água. Feito isso, pegue a outra ponta da mangueira e com um balde de sua preferência comece a encher essa ponta. A nossa intenção aqui é encher toda a mangueira com água. Vamos fazer isso para tirar todo o ar que tem ali dentro. Se você não tiver um balde, você também pode puxar com a sua própria boca ali na mangueira. É um pouco mais difícil, mas dá certo também. O objetivo aqui é só encher a mangueira com água. A forma que você vai fazer isso fica na sua escolha. Depois de enchermos toda a mangueira com água, nós vamos pegar uma parte mais para o meio dela e vamos colocar ela para fora da piscina, jogando no chão. E automaticamente, se a sua mangueira estiver sem ar, a força da gravidade cuidará do resto. Esse aqui é aquele mesmo princípio de tirar a gasolina de dentro do carro. Isso aqui não dá certo apenas para piscinas de plástico. Funciona em qualquer tipo de piscina, desde que ela esteja um pouco mais elevada, tenha um ponto mais baixo para você jogar a mangueira. Viram só como é fácil? Agora que o nosso aspirador já está puxando água, é só com muito cuidado nós irmos passando no fundo da piscina. Aqui é um momento que sim, meus amigos, tem que ter muita paciência. E eu confesso que a experiência faz diferença. Conforme você for limpando a sua piscina, você vai ver que cada vez vai ser mais fácil fazer essa aspiração. Muita gente tem dúvidas se perde um pouco de água nessa aspiração. E sim, infelizmente, um pouco da água vai sair com a sujeira. Isso porque é impossível coletar só a sujeira que está no fundo. Aqui nesse ângulo, a gente consegue te mostrar bem como que a sujeira está saindo do outro lado da mangueira. E se você está gostando do nosso vídeo, já aproveita para deixar aquele like. Comenta aí de qual cidade você está assistindo e qual a litragem da sua piscina. Ah, nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando dicas novas para a galera que tem piscina em casa, ensinando a como cuidar. E como eu disse para vocês, tem que ter paciência, meus amigos. É sol quente na cabeça e aspirador rolando no fundo da piscina. Depois de tirar toda a sujeira no fundo, a gente veio com uma escova, limpando as bordas da piscina. Tirando toda a oleosidade que estava ali. E para dar aquele acabamento legal, depois passamos a peneira para coletar as folhas que estavam no fundo e os insetos que estavam na superfície da água. E no final, esse aqui foi o resultado. A piscina se tornou uma nova mulher. Fala para mim, nem parece aquela mesma água verde, né? Eu espero que com esse tratamento, a sua piscina também fique assim. Piscina cristalina, prontinha para o final de semana. Piscina cristalina aqui para a Sofia, como vocês podem ver, agora ela já pode aproveitar a piscina dela. E se você gostou do vídeo, o que tem que fazer, Sofia? Inscrever, curtir e não esqueça de seguir ele. É isso aí, já viu já o papo da Sofia, né? Tchauzinho, fica com Deus. Dá tchau, Sofia. Tchau.